O romantismo eu acho que está em mim, eu acho que as mulheres merecem dar para mais. Eu sempre entendi que a mulher é o topo, o resto vem depois. Eu sempre olhei para a mulher dessa forma, baseado na minha mãe, nas minhas irmãs, na esposa, na filha, nas mulheres. A sensibilidade feminina, nós estamos no século XXI, ainda tem gente subestimando quem é que manda no mundo. Cara, é a mesma coisa que você imaginar Deus. Você fala com ele, ele não fala com você, mas quem tem poder é ele. É ele que dá a direção e você volta lá, você não vive sem. A mulher faz a mesma coisa, olha, só que Deus usa o poder dele para atender, para servir, para somar, para proteger. A mulher também. Então, cara, relaxa, deixa ela na direção que provavelmente nós não teremos criança comendo lixo ou criança passando fome. A sensibilidade, a generosidade, a grandeza e o poder da mulher. Novo normal, isso precisa ser reconhecido. Então, quando eu faço isso em casa, é só um exercício, dois pontos. Primeiro, de cuidar quem cuida de mim. Porque depois da mãe, vem a esposa, ela cuida de você. É o ponto de vista, como é que você está olhando para aquilo, achando que ela tem que andar do lado. Não tem como ela andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Não tem como você imaginar que ela vai adivinhar ou vai dar sorte, porque você acha que ela tem seis sentidos e ela tem duzentos sentidos. Ouça, aprenda a ouvir. Então, parte da minha fortaleza veio da minha infância quando eu aprendi a ouvir. E por isso eu consegui receber mentoria da minha primeira mestre, da mãe. Depois eu consegui receber mentoria das minhas professoras, dos chefes, dos líderes, dos técnicos. E eu fui aprendendo do patrão, eu fui aprendendo e até hoje, todos os dias eu começo de novo. E todo dia que eu tenho oportunidade, eu procuro ouvir. E se for uma alma feminina, eu abro 100%, os dois lados. Porque você vai ter oportunidade de aprender e ganhar conteúdo que serve não só para você, para fortalecer mais alguém. E eu falo para as pessoas, gente, o filho não é bem assim. É assim sim, cara. Aceita logo que dá menos. E aí você consegue... Você não vai ser escravo, você não vai ser escrachado. Não, não, não. Uma mulher generosa. Você faz tudo isso e ela ainda pergunta para você. Bem, o que você quer que eu faça? Ela vai fazer para você. Então, relaxa. Então, se você não for inseguro, você está preocupado por quê? Ela vai fazer para você. Então, baseado nisso, eu consegui me fortalecer na primeira base, nos valores. E essa primeira mulher tinha uma democracia que eu acho que... Até isso foi interessante, que ela tinha uma democracia cubana. Eu fui educado com democracia cubana. A mamãe dava para mim o direito de concordar. Então, graças a esse direito que ela me dava, eu aprendi valores. Carol, eu pergunto para vocês, gente. Quais são os seus valores? Não é de onde você está. Quem você pensa que é? Para onde é que você vai? As pessoas pedem ajuda para Deus. Cara, e sai de casa de manhã. Deus corre lá na portaria para abrir a porta para você. Você não dá bom dia para Deus. Era o porteiro. Cara, as pessoas estão ficando sem noção. Você vai no lugar que você foi recebido. Como eu fui bem recebido aqui, no estúdio de vocês. Me oferecer um café. Você não olha para quem vai servir o café? Você não agradece? De novo, você não vai agradecer Deus? Então, as pessoas estão perdendo a referência de valores. Então, a minha fortaleza vem dos meus valores. A minha fortaleza vem dos meus valores.